hoje estou aqui com a batedeira mondial o modelo é a profissional eletrônica premium essa não é o modelo inox que eu mostrei no outro vídeo então essa aqui é o modelo premium então ela realmente está surgindo muitas perguntas no meu canal a respeito dessa batedeira se está encontrando essa batedeira se não está se ela está fora de linha não liguei para onde ela está em linha realmente ela não tem muita loja física mas comprando em site vão receber a batedeira então como estava muita polêmica eu resolvi adquirir uma batedeira para mostrar para vocês o que ela tem diferencial bom ela tem diferencial a robustez dela comparando com as que tem no mercado já falei que ela é uma das mais robusta 300 watts de potência né mesmo tendo 300 watts nem fala assim mas 300 watts gente lembrando que uma kitchen aid tem 300 watts também então não é isso que vai influenciar na performance da batedeira é a toda a concepção da máquina então eu vou fazer já começar logo fazendo uma receita de pão que vai exigir um pouco da batedeira então essa batedeira acompanha um livro de receita o alimentador o batedor globo o de massa pesada o gancho e a raquete tá então vou começar a fazer uma receita de pão essa etapa que eu vou fazer aqui no globo deveria ser feita no liquidificador mas eu vou fazer aqui na batedeira eu vou pegar a água receita do meu pão quem quiser saber é uma xícara de água eu vou juntar o açúcar vou juntar um sachê de 10 gramas de fermento em pó e vou levar na batedeira abaixar a máquina lembrando que ela tem um início suave agora tá bom a minha receita exige que isso aqui fique parado em repouso pelo menos uns 10 minutos eu não vou fazer isso eu vou direto tá bom vamos colocar aqui o óleo já vou colocar o sal tem uma colher de sobremesa de sal e um ovo vou voltar a bater ok Então eu vou parar por aqui, dar uma pausa para me trocar o batedor. Vou colocar o gancho agora e colocar a farinha. Retomando ao vídeo, eu não misturei nada, eu só coloquei o alimentador aqui para evitar dela jogar a farinha para fora, mas vamos ver como é que ela está agora com o início suave, vamos ligar ela e a mistura líquida está embaixo, eu coloquei a farinha por cima, lembrando que eu coloquei 600 gramas de farinha de trigo. Olha. Como vocês podem ver, ela não jogou a massa para fora. Aumentar um pouco a velocidade aqui da máquina. Aumentar um pouco a velocidade. Aumentar um pouco a velocidade. Então está aí gente, vocês viram que ela não sofre para bater o pão, é uma batedeira tranquila, ela tem uma estabilidade boa porque ela tem o peso dela e mais as ventosas dela que fixa bem na bancada de serviço. Então muita gente se enrosca na hora de tirar a batedeira, que é difícil, né? Então o certo de tirar essas batedeiras que tem uma ventosa poderosa é fazer isso aqui, ó, primeiro tirar uma parte, depois eu tiro a outra, tá? Então nunca tentar levantar ela de uma vez só. Tira primeiro duas e depois tira as outras duas. Então está aí gente, vocês queriam ver a batedeira da Mondial. Ela realmente está difícil de encontrar em loja, mas encontra no site. Se quiserem uma batedeira com a performance de uma batedeira antiga, essa aqui eu posso garantir para vocês, tá? Ela está uma batedeira bem bacana e vocês aguardam vídeos, que eu vou bater nela bolo, chantilly, vou bater claro em leve para ver o desempenho dela com essas outras receitas. Então está aí gente, quem tinha dúvidas da batedeira Mondial, se gostaram do vídeo, façam perguntas lá, por favor, tá? Que eu estou aberto a responder e solucionar as dúvidas também, ok? Gostaram do vídeo, dê um like.